Imagens impressionantes de um acidente na rodovia Cândido Portinari em Batatais. Veja o exato momento em que um carro invade uma praça de pedágio, atinge uma mureta de concreto e capota. O trágico acidente matou uma mulher e deixou outras três pessoas feridas, incluindo o motorista do carro que estava alcoolizado. De acordo com a polícia rodoviária, o teste do etilômetro apontou 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O carro, um Volkswagen Santana Quanto com placas de Brodowski, ficou completamente destruído. Homens do corpo de bombeiros tiveram que cerrar parte da lataria do carro para socorrer as vítimas, que estavam sem o cinto de segurança. A polícia deve usar as imagens do monitoramento no inquérito para investigar as causas do acidente. A velocidade permitida na praça de pedágio era de 40 km por hora.